Em épocas de tempo seco e primavera, é muito comum aparecer em casos de alergia ocular no consultório. A alergia é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico a uma determinada substância externa, pode ser ácaro, pólen, tecidos, perfumes, que são as causas mais comuns de alergia. E a alergia ocular costuma ocorrer em indivíduos que têm uma predisposição genética à alergia. Assim como já é comum aparecer alergia ocular em pacientes que já têm outros tipos de alergia, como asma, rinite e entre outros tipos de alergia na pele e outros tipos de alergia no organismo. O sintoma mais frequente é a coceira. É acompanhada do lacrimejamento, olho vermelho, edema e também sensibilidade à luz. O tratamento, então, ele é realizado pelo oftalmologista, que é o profissional mais indicado para receitar a medicação mais adequada e específica para cada caso de alergia, uma vez que os medicamentos existentes atualmente, eles são capazes de aliviar de forma eficaz e segura todos os sintomas de alergia ocular.